E aí, mandos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mandos hoje eu trazendo pra vocês mais um vídeo de Grand Truck Simulator 2 E galera, não é o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês, porque hoje eu vou falar mais uma vez de outro adiamento que teve na data de lançamento do Grand Truck Simulator 2, galera Sim, mais um adiamento, mas antes eu queria falar duas coisas pra vocês Primeiramente, se você é novo aqui no canal, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês que isso me ajuda muito, demorou E a segunda coisa é, galera, não vamos dar hate no jogo, não vamos falar que os caras não estão fazendo o negócio direito, que os caras estão avacalhando Porque galera, só quem já tentou ou já mexeu com o jogo ou mexe, sabe a dificuldade que é, sabe os problemas que acontecem e que tem que ser resolvido Então tipo assim, mano, vocês que estão de fora ou que nunca mexeram, só jogam, é uma visão, entendeu? Mas pra quem já mexeu e quem mexe atualmente, até inclusive se alguém mexe pode estar falando aí na descrição como é difícil, como aparecem problemas Então tipo assim, galera, não vamos dar hate nos caras porque os caras estão se empenhando Vamos pensar duas coisas aqui, ó, vai ser o melhor jogo mobile de caminhão, no caso na minha opinião e na opinião de bastante gente que eu converso, muitos youtubers aí, tá ligado? E outra, vai vir muito sistema, galera, que nenhum jogo tem, isso é bom, mas é bom não porque vai vir no Grand Truck É bom porque outros jogos vão ver esse sistema e vários jogos vão implementar esses sistemas e todos os jogos vão ficar bons, entendeu? Então tipo, não vamos dar hate, beleza? Não vamos ficar xingando os caras nem nada assim E você que é novo, se inscreva no canal e deixe o like, agora vamos pro conteúdo de hoje Galera, é o seguinte, eu falei com o Pablo no Instagram, fora todos os outros youtubers que tem contato com ele, eu também tenho Volta e meia ele responde eu lá, não com tanta frequência, mas volta e meia ele responde E eu acabei perguntando pra ele domingo, no dia de ontem, e ele me respondeu hoje, segunda-feira, na data desse vídeo pela manhã Esse vídeo vai estar saindo aqui por volta das 6h30, 7h Ele me respondeu na manhã de hoje, falando que ele precisa fazer alguns ajustes no jogo, entendeu? Que ele não consegue estar lançando o jogo bem hoje, amanhã, vamos dizer assim, entendeu? Mas provavelmente, até o final dessa semana ou segunda-feira que vem Provavelmente, se não acontecer nenhum problema, dar tudo certo Tudo que eles querem resolver, eles conseguirem resolver E a Play Store também receber o jogo mais rápido, né? Não demorar tanto a avaliar Provavelmente, segunda ou terça-feira que vem, o jogo já tá aí no máximo Se não, observação galera, lembrando Se não acontecer nenhum problema, foi o que ele passou Tem bastante coisinha pra fazer, coisinha simples, mas que vai demandar tempo Então se não acontecer nenhum problema, segunda-feira ou terça no máximo O jogo já tá aí pra nós, demorou? Então vamos esperar, eu tô me preparando bastante galera Muito conteúdo no canal essa semana pra vocês, demorou? E quando lançar o jogo, muito mais conteúdo também Então eu queria pedir pra vocês, tá? Ativando o sininho das notificações aí Deixando o like de vocês nesse vídeo E como eu tô falando em todos os vídeos, galera Se vocês querem usar o melhor aplicativo de skins Que já contam antes mesmo do jogo lançar Com mais de 30 modelos diferentes de skins Primeiro link na descrição aí, você vai tá baixando O nosso aplicativo E se você não conhece o jogo, tá começando a conhecer agora Ou tá ouvindo falar do jogo agora Faça o pré-registro Segundo link na descrição, bem no meio da descrição aí Tá o link do pré-registro do jogo, demorou? Galera, queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vamos esperar até segunda-feira ou terça Pra gente tá com o nosso jogo aí O tão esperado Grand Truck Simulator, demorou? É nóis, tamo junto, valeu, falou E... Fui!